A manhã deste sábado foi marcada por muita diversão na escola básica Vidal Ramos, localizada no bairro Wursta, Taquim Blumenau. A unidade recebeu um evento social promovido pelo CRAS da região. A criançada se divertiu ao saber que poderia ir para a escola para brincar. Elas ganharam brindes, fizeram pintura facial e tiveram até a oportunidade de conhecer a Mayla, a mascote da Defesa Civil de Blumenau. Vocês não conheciam a Mayla ainda? Não. E o que vocês acharam dela? Eu achei bem legal. Ela é mansinha, né? E até eu já tive um cachorro que agora eu tenho. Os meninos aproveitaram para dar uma caprichada no visual. Alunos desta turma de barbearia passaram a tesoura na garotada. O Vinícius, de apenas um ano e três meses, fez seu primeiro corte de cabelo. Ele está bem curioso, quer saber o que está acontecendo, o que estão fazendo com ele, mas está tranquilo. Está aqui quietinho, esperando o corte, que vai ficar cada vez mais lindo. Diversos serviços foram oferecidos de graça à comunidade do bairro Wursta, na manhã deste sábado, na Escola Básica Vidal Ramos. Em mais uma edição da campanha, Criança e Adolescente, Viva Seus Sonhos Longe das Drogas. É interessante que nós estamos fazendo esse evento ao longo do ano e sempre tem parcerias, várias parcerias. Tanto a Secretaria de Equação, Saúde, a Polícia Civil com orientações, a nossa Defesa Civil de Brumenau também. E todo o bairro é convidado a participar. A Escola de Trânsito do CETERB, os escoteiros, o pessoal bem-media e glicemia. Tem um trabalho todo de saúde, é voltado para a coletividade, para o pessoal estar consciente da integração entre o Crasa, assistência social e o município. É isso aí, na Escola Municipal Vidal Ramos, no Wursta, está aqui em Brumenau.